E BÓS BIP É BOOOOOO! Vamos aqui a Habitos Party, hoje o pessoal sabem eu múltiplo... Tá aqui o Choo? Tá aqui o recado... ...a conduzir a minha caixa de fósfos. Vamos à Habitos Party, hoje go bem lá de melhor E eu acho que é o zelo, mtf Claro Mas também quem é que vem lá a mãe? Já que tu fazes do well line up 2 Minimamente decente Caralho! Eu não faço a hora, foi aqui disputar Pois foi, por isso é que eu... E foi aqui que eu morri também Não gosto o quê? Agora mandava... Vias que eu levasse um tiro mesmo a furar o vidro É para sair na próxima? É Agora é que um carro na maquina direito Eu sou pai Reparem que mau exemplo Olha aí esse instrutor Que merda é essa? Ora bem Chame ver E ele guarda a arma? Ele double touch mesmo Olha, temos o Joaquim Amorim Ah, João Amorim Java Roll Já perdemos Já uso Já perdemos É o Cura Já a seguiram já uso é o Cura? O Cura às 8h40 Ah, tu ainda temos tempo Bystone Nicky Romero Olhem para este gajo Ele era para a estrada É um olho na estrada Blaster Jacks E o Yellow Plot Vocês não viram Não deu Anda lá Chega Espera aí E o quê? Estou cego Até que eu estou cego Olha as portas bem perto Espera aí que corre não anda Tem que ganhar a velocidade Ele só está habituado a conduzir BMs Isto é assim É um gajo rico Não, lastra Pessoal Vemo-nos na Beach Party Não vemos Se calhar já vamos ver Já fomos Olha, esta vez está a 60 Não anda Oh, 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 Rucato Ora veja, pega que andas melhor Eu vou correr a chegar mais rápido E já vos mostro mais alguma cena Quando chegamos lá Bem, pessoal Já chegámos aqui à praia Não estamos na praia A praia é lá ao fundo Mas Isto é o Festival do Bento Está garantido O Bento está uma putona de uma biontania E eu, Rucato, estamos de shirt Agora verifiquei Checa aí Mamila em dia Mostra aí que estás a ficar rijo Estás a rir também Eu, Rucato Olha, vamos buscar o carro Arrubou-me aquele grande Ei, é sério É bom, é longe E o que é que este faz? Iamos buscar o carro Olha, pode-se Queres que eu vá lá e buscá-lo Vou correr para trás Para ir me cair bem Não te f*** o carro Até chegar aqui Basicamente nós estamos agora a andar a pé Porque nós estamos atrasados Nenhum de nós levanta os dinheiros E algumas cenas lá não têm Multivado Como lhe não dáres dinheiro também? Eu tenho Eu tenho Estão atendo 10 euros, meu Acabou-te pagar a f*** das comida E depois... Não! E depois ele come pizza É agora! F*** Mas pronto pessoal Um gajo vai levantar aí o cash E já vai E depois quando vamos lá de 10 horas Quanto tempo é que vamos... Estimativa! Deixem a estimativa agora Quanto tempo é que vamos demorar, Rucato? Entramos... Pessoal, espere aí! Deixem vocês aí também nos comentários Quanto tempo é que acham que vamos demorar para entrar estas horas? Não, não, não... É entrar, é entrar Uma hora e um quarto Uma hora e um quarto Uma hora e um quarto Que é para entrarmos às 10? Eu acho que vamos demorar menos Vamos demorar menos? Tipo... Quarenta minutos Quarenta minutos Quarenta minutos Isso é uma diferença aceitável, não é? F*** Vamos ver quem é que fica mais perto Tá já! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí